Pala gurizada, acabei de sair da academia, fui sozinha e eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Esse mês vocês não vão ver muito o Lázaro por aqui Então eu fiquei na missão de fazer vídeos, porque como a gente tá na outra temporada Ele tá correndo atrás de fazer grana, né? Grana, grana, grana E aí eu fiquei na responsabilidade aqui com o YouTube Gente, hoje é a inauguração da Havan Canella E eu vou lá fazer um vídeo, mostrar pra vocês como tá a loja, o que que tem lá Nossa, gente, eu tô cortando minha testa Vou mostrar a loja pra vocês O que eu encontrei E aí, gente, tudo certo? Agora a gente vai lá no meu cunhado, fui lá uma torre de bolacha lá Eu acho que é uma torre de bolacha, eu acho, eu acho que é uma torre de bolacha Parece que é uma torre de bolacha Se não for, não tem problema, parece ser muito bom Eu não sou muito de doce, né? Mas a aparência me chamou atenção, então vamos lá comer Olha, tem que ser bom, porque ele tá descendo pra Varsa só pra ir comer a torre de bolacha Mentira, eu tô descendo pra aproveitar pra levar ela pra casa E aproveitar pra passar uma água no carro Porque eu lavei o carro ontem e choveu de noite Aí tá sujo o carro Até eu falei isso no Instagram lá Você não sabe, gente, no Instagram é Lazaro Tadeu Antunes E o da Nadine Nadine Antunes Underline Segue lá no Instagram, lá que a gente posta todo dia Stories, todo dia, todo dia Tá certo? E eu também quero pedir pra vocês seguirem os meus cachorros Os nossos cachorros É, de perguntar como assim Com teus cachorros Os nossos filhos Tori Mabel Underline Gramado Gente, olha isso Já gostei de cara, porque aqui tem as micros da Maria Makeup Mari Maria Makeup A base E da Boca Rosa E eu fiz bagunça já Os batons da Mari Maria Meninas Secrets As mulheres As mulheres que gostam das blogueiras Que tem as na casa Eudora Olha pras gateiras como eu Coisa linda Gente, tô chocada com esse chão Que brilha tanto Meu Deus E aí, gente A gente vai narrar aqui pra vocês A Nadine não chegou a falar nada na hora que tava gravando Ela tá mostrando aí pra vocês A gente vai dar uma narrada Olha o preço aí R$29,69 R$39,79 Essa parte é a parte das roupas femininas, né Mais pra frente tem as roupas básicas também Masculina Olha, R$34,00 R$34,00 A camiseta manga curta, né Básica R$59,00 Roupa de academia E essa parte aqui é a parte das meias É pijama essa parte, então Isso? Isso, pijama aí Aqui é o pão do masculino De pijama, né, gente Essa aqui é a parte de É a roupa masculina também É a roupa masculina O pessoal passando Essa parte do masculino eu não cheguei a ver Mas olha os preços Tem algumas coisas que são R$99,00, né Ó, R$24,00 R$59,00 Olha a saída da frente R$59,00 Rapazinho com a camisa da Lacoste E aqui é a parte do infantil Aqui é a parte das roupinhas pra criança R$29,90 E essa parte aqui é o que, amor? Aqui é a almofada A almofada E aqui é a parte dos... Tem brinquedo Eu vi que tem umas coisas aqui pra criança Ele é mamadeira Bico Bastante brinquedo Bastante bicicleta Ursinho Deixa eu levantar um fundo Oi? Vou levantar Essa aqui é a parte dos brinquedos Essa aqui já é a parte do eletro do México Pra casa Airfryer Torradeira Fel de passar roupa Eu não sei se vocês usam Comenta aí se vocês usam bastante fel de passar roupa Porque eu não uso mais esse Porque eu saio da casa da minha avó Antes eu tinha que passar roupa direto Agora não Os chuveiros Térmica Tava pra cortar carne Olha aí A grelha Os espetos Esse aí eu não vi lá Senão eu ia ter visto o preço As banquinhas de plástico Tem até um negócio de De encher pneu ali Que eu esqueci o nome Mas ventilador Os cadernos Esse aqui é almofada né Amofada Nem vi o preço Da próxima vez Se vocês quiserem que a gente vá lá filmar de novo Comenta aí gente Comenta aí que a gente vai lá e filma de novo Você viu que passou uma vestida de noiva ali Aham Aí ó Teve a parte ali do pessoal também Que trabalha ali no local né Cadeira de praia Não deu pra ver o preço aqui 79,90 É um pouco mais em conta que alguns lugares Ou às vezes o mesmo preço né Mas confessar Achei coisas Tem coisas ali que eu achei mais caro Que outros lugares Mais vi gente As cortinas As cortinas Foi caro o valor 119 Eu acho mais barato E aí a partir De criança de novo Bebê Ah essas coisas Para Para o carro As cadeirinhas Bebê com as coisas Um lixirinho ali Para sentar no vaso ali Essa aqui é a parte das crianças Que tu tinha passado por aqui também Sim E aí tá a parte das crianças de novo E aí gente Tô aí no vídeo né É Cheguei aqui Encontrei a Nadine né Tava numa saga lá no Instagram Lá Procurando a Nadine aqui Aí encontrei ela Fiquei o maior tempão ali É Filmando ela Ela não me viu Dá pra botar Eu vou botar os Os videozinhos aí Eu pedi pra ela me botar Os stories que eu gravei Eu procurando aí também Pra vocês terem uma ideia Tá E aí gente Vim aqui na Havan Pra ver né Nadine tá aqui Gravando o vídeo Fica muito fraco As corridas hoje Vai decidir parar aqui Pra encontrar ela Mas Como que eu vou encontrar ela Nisso aqui Me diz aí Vocês viram a Nadine Porque eu não vi não Rapaz Isso aqui é grande pra caramba Mas a Nadine Com certeza Ela tá na parte da roupa Com certeza Mas eu vou achar ela Na hora que eu achar ela Eu mostro pra vocês É Na parte das roupas Que eu já Procurei tudo Não encontrei a Nadine Agora Se ela não tá na parte da roupa Com certeza Ela tá na parte da comida Então Vou ver se eu encontrar Na parte da comida Agora Vai pra lá Gente A Nadine Eu encontrei a Nadine Eu errei Ela está lá Olha lá Ela tá lá Na maquiagem Eu não tava achando ela Porque ela tá na maquiagem Entendeu? Eu passei por ela Ela tá na Bem na principal Passei por ela Não vi ela Aí fui lá pelo canto Pelas roupas Pra ver se eu encontrava ela Não encontrei Agora eu encontrei Mas é porque Eu esqueci da parte da maquiagem Ela tinha me mandado Uma mensagem Dando que tava vendo maquiagem Tinha maquiagem Que ela Aquela que ela queria Não tinha Tinha outras Aí agora Né Agora que eu tô aqui Que ela tava na parte da maquiagem Ah tá ali ó Lá da moça ali ó Não consigo entrar aqui Pera aí gente Que lindo né Aham Ela ainda não me viu Ela ainda não me viu Olha como é que ela é desatenta É isso gente Olha isso Ela é muito desatenta Meu Deus Meu Deus Tem um tempão ali Eu não te vi É desatenta Tô na maquiagem Tô na maquiagem Tô na maquiagem viu gente Viu Errei Eu pensei que tu tava Nas roupas Aí depois pensei que tava Na comida Comida É Comida Mas não Mas não Tava aí Na roupa E a Nadine ficou lá Acho que quase 10 minutos lá Ela não viu Ela me viu Na frente dela A Nadine não sai daqui da maquiagem Ela não sai da maquiagem Não quer sair daqui Olha eu queria muita coisa também Mas não dá pra ter tudo não E aí vai ficar só na maquiagem Vai ficar só na maquiagem Meu Deus Meu Deus Mas gente Gostei da loja A loja é enorme Enorme mesmo Olha isso Só tem um detalhe Só tem um detalhe Eles dizem que é pra ter 5 salas de cinema Aonde? Eu acho que O que acontece Como ele inaugurou agora Ele vai deixar tudo isso aqui assim Eu não sei onde é que tem mais espaço E daí Eu acho que eles vão diminuir depois Vão encolher a loja Vão botar as coisas mais pra cá E tal Pra fazer o cinema lá pra trás É o que eu acho Não quero mais O que? Não quero mais 60 pila 60 pila o que? 60 pila é um delineador dos tamanhos Ah É O que mãe? Esse aqui? Não tá vendo nem o aparecimento dele Olha aí Olha meninas Tem isso no meu olho Só Jesus na causa Mas Gente Achei o espaço muito da hora Não sei onde é que vai ser o cinema Que é pra ter 5 salas Mas Cara Tá show O lugar é grande pra caramba Muito top Olha aí Se eu vou virar pra vocês Aqui peraí Olha aí gente A decoração deles E olha Olha lá os painéis lá Tudo bem decorado Pra informar Tipo lá A parte de ferramenta Casa e cortinas Ó Espaço do cliente É Retira fácil Tem os caixas lá Ó A boca nela e saída Aí tem as partes lá Provadores Tá Parte infantil aqui Coisa de academia lá Ali tem o nenê Negócio de nenê Lá os brinquedos E lá tecnologia também Tem telefone e tal Ó O Luciano Hug lá Aparecendo na tela Não tá nem focando Aí Vai 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 Não tá focando Tudo bem Então tipo assim Tem muita coisa Muita coisa Os ventiladores lá também Agora é verão né Tem pneu aqui também Bicicleta Aspirador de pó Gente Tem de tudo aqui Tem de tudo mesmo Ah bicicleta aqui De 2.300 A vista Ele saia 1999 com 90 2.000 Tem vó de bicicleta aí né As coisas aqui Olha lá Os trabalhadores O circulador de pó O liquidificador Os mixers Gente Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Muita coisa mesmo E Eu achei muito da hora O loja Muito top Muito top Mas é isso aí Nadine começou o vídeo E eu vou E eu vou terminar o vídeo né Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Curte e compartilha E até o próximo vídeo Dá tchau amor Eu vou encerrar o vídeo agora Valeu gente